Bom, nós estávamos na outra aula conversando sobre as alterações da Constituição Federal pela Emenda 20 e também já trouxemos alterações em cima das alterações da Emenda 20 promovidas pela Emenda Constitucional 41 e depois pela 47. Então, aqui no artigo 40, parágrafo 14, se passa a falar a partir da Emenda 20 pela primeira vez em previdência complementar para servidores amparados por regime próprio. Então, o ente público, ele pode instituir como teto para os benefícios do regime próprio, o teto do regime geral na medida em que se crie previdência complementar para os servidores públicos. Então, a o ente, ele vai ter o regime próprio, protegendo os servidores e garantindo benefícios até o teto do regime geral e a previdência complementar providenciando a complementação desses benefícios. Então, esse parágrafo 14, onde você fala em instituição de regime de previdência complementar para servidores e fixação, podem fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidos pelo regime próprio o limite máximo dos benefícios do regime geral. Então, isso é novidade trazida pela Emenda 20. O parágrafo 15, com a redação dada pela Emenda 20, determinava que, observando-se as disposições do artigo 202 sobre previdência complementar, lei complementar disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para atender aos servidores. Muito bem. Previdência complementar, segundo o artigo 202, deve ser regulamentada por lei complementar. Daí, porque temos a edição das leis complementares 108 e 109. Entretanto, para criar o regime de previdência complementar, não precisa o ente aprovar uma lei complementar. Então, a FUNPRESP, por exemplo, que foi criada pela União, que é um fundo de pensão dos servidores públicos federais, foi criada por lei, lei ordinária, lei de iniciativa do respectivo poder executivo. Não precisa para criar o regime se ter uma lei complementar. Basta que seja lei, tá? Agora, tem que observar na instituição do regime as disposições do artigo 202. Esse artigo 202 tem regra de paridade da contribuição do ente e do servidor. O ente público não pode desembolsar uma contribuição maior do que aquela do servidor. Então, existem, inclusive, algumas particularidades a serem obedecidas na lei complementar 108, quando o patrocinador da previdência complementar é público. Então, aí, esse parágrafo 15 foi colocado no artigo 40 pela emenda 20 e foi, em 2003, alterado pela emenda 41. Então, a emenda 41 passou a determinar que o regime de previdência complementar fosse instituído por lei de iniciativa do poder executivo, observando as regras do artigo 202 e que tipo de entidade vai garantir a previdência complementar dos servidores. Vão ser entidades fechadas de previdência complementar, entidades de natureza pública, tá? Então, tem que contratar servidor por concurso, contratar, né, para poder prover os cargos. Tem que ter concurso, tem que obedecer a lei 8666 no que concerne a contratação, aos contratos, né, públicos, que, né, de natureza pública, que oferecerão aos participantes planos de benefícios somente na modalidade contribuição definida, tá? Então, planos chamados de planos CD. Então, entidades fechadas que vão oferecer planos de contribuição definida. No parágrafo 16, a emenda 20 traz uma disposição para a Constituição Federal onde se garante ao servidor que já esteja lá, né, no cargo, antes da criação da previdência complementar, ele só vai contribuir para a previdência complementar na medida em que ele, né, seja só um pouquinho, gente, um lápis aqui, na medida em que ele faça a opção. Então, o servidor é antigo, ele, né, entrou no serviço público, naquela esfera ali, naquele município, naquele estado, ou na União, antes da instituição da previdência complementar, tá? O que que vai acontecer? Se ele entra antes da previdência complementar a ser criada, ele tem a opção de ter o próprio a previdência complementar ou de ficar vinculado só ao regime próprio. E aí o regime próprio continuará garantindo benefícios a esse servidor antigo sem ter que respeitar o teto do regime geral na concessão de aposentadoria para ele, tá? Bom, nesse artigo 40 existem disposições incluídas pelas emendas 41 e 47, tá? Então, os valores de remuneração que são considerados para cálculo do benefício, porque eu não levo em conta só a última remuneração mais, né? Os valores de remuneração que vão entrar na média para cálculo dos benefícios, esses valores, eles, tá? Vão ter que ser devidamente atualizados. Eu não posso pegar salários antigos desse servidor e jogar na média sem atualização. Incidem contribuições, isso aqui é novo, trazido aí pela emenda 41, incidem contribuições sobre os proventos de aposentadoria e pensão a partir da emenda 41, tá? Vai-se exigir contribuição do servidor aposentado, do inativo, né? E também do pensionista sobre o valor dos proventos que ultrapassem o teto do regime geral. E essa contribuição sobre esse excedente do teto vai ser a mesma exigida do servidor em atividade. Vamos lá. O servidor, tá? Protegido por regime próprio que tenha cumprido as exigências para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade e que opte por permanecer em atividade faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Então, aquele servidor a partir da emenda 41, servidor que implemente as condições para se aposentar por tempo de contribuição e idade mas permaneça trabalhando ele vai fazer jus ao abono de permanência em serviço que corresponde ao mesmo valor da contribuição previdenciária descontada da remuneração dele. aqui o parágrafo 20 também incluído pela emenda 41 diz que fica vedada a existência de mais de um regime de previdência para cada ente só pode ter um regime próprio o ente a não ser a união a união vai ter o próprio dos servidores efetivos o próprio dos militares que é essa ressalva do artigo 142 parágrafo 3º o parágrafo 21 diz que a contribuição prevista no parágrafo 18 no parágrafo 18 ela vai ser incidente sobre o que exceder o teto então o valor do provento que excede o teto do regime geral determina uma contribuição de 11% no mínimo porque a do servidor federal é 11 e qualquer servidor em outra esfera não pode pagar menos do que paga o servidor federal então a contribuição no caso de uma aposentadoria determinada por doença incapacitante então o beneficiário portador de doença incapacitante tanto no que diz respeito a aposentadoria quanto a pensão a contribuição só vai incidir sobre o valor que exceda o dobro do teto do regime geral é o que está aí no parágrafo 21 o parágrafo o artigo 42 teve algumas modificações por conta da emenda 20 e depois houve modificação novamente pela emenda 41 inicialmente a regra de cálculo para pensão seguia o parágrafo 7 e 8 do artigo 40 como hoje você tem aqui são militares dos estados do distrito federal e dos territórios então como hoje você tem cálculo de aposentadoria segundo média pensão a pensão ela é paga até o teto total o que passar do teto só paga 70% então a emenda 41 preservou os militares desse cálculo no que diz respeito às pensões vai depender de legislação específica do ente aí o artigo 42 determinou perdão 142 a emenda 20 determinava que a pensão dos dependentes dos militares no âmbito federal seguiria os cálculos do artigo 40 parágrafo 7 e 8 depois esse dispositivo foi revogado então a história de você ter a pensão até o teto 100% da aposentadoria passa para a pensão que passar do teto só 70% isso é alterado no sentido de que não se aplique aos militares esse cálculo então essa forma de calcular a pensão que estava prevista aí no parágrafo 3 inciso 9 não se aplica mais aos militares vamos lá o artigo 40 de acordo com a emenda 20 se aplica regra de cálculo de aposentadoria de pensão para os dependentes também se aplica aí para os ministros do tribunal de contas da união no que diz respeito aposentadoria aposentadoria e pensão segue-se as normas do artigo 40 no caso de magistrados também temos um artigo 93 isso aqui foi trazido pela emenda 20 que a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o que está no artigo 40 tá a questão de pagamento de pequenos valores tá e aí você tem a questão de valores relativos a previdência benefícios previdenciários que estão sendo pagos tendo em vista decisões judiciais então no que diz respeito a ordem dos precatórios não se aplica tá quando se tratar pagamento de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas né referidas devam fazer em virtude de sentença aqui já é a redação da emenda constitucional número 62 tá então a redação dada pela emenda 20 era essa aqui tá então a emenda 20 disse que a questão da expedição dos precatórios obedecer a ordem não se aplica a pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que né a fazenda deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado tá e aqui a alteração do artigo diz que não se aplica a pagamento de obrigações definidas em leis como sendo de pequeno valor tá não entra na ordem dos precatórios a emenda 20 determinou também a competência da justiça do trabalho para executar contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir então artigo 114 parágrafo terceiro passou a ter essa redação aqui com a emenda 20 tá dizendo compete a justiça do trabalho executar de ofício as contribuições sociais destinadas a seguridade social da empresa sobre folha de salários e rendimentos e a dos segurados e seus acréscimos legais esse parágrafo terceiro passou a ter outra redação que trata inclusive de outra matéria mas tá o artigo 114 mesmo passou a ter com a redação dada pela emenda 45 vários incisos onde no inciso 8 se encontra a competência da justiça do trabalho para executar de ofício contribuições sociais das empresas sobre a folha dos segurados e seus acréscimos legais decorrente da sentença que proferir então a redação do artigo 114 inciso 8 ficou sendo a antiga redação do parágrafo terceiro do artigo 114 muito bem bom as contribuições das empresas que antes da emenda 20 eram feitas sobre folha de salários com a emenda 20 na constituição a matriz constitucional foi ampliada no sentido de você passar a ter uma base maior mas antes disso eu estou pulando isso daqui as contribuições das empresas sobre a folha de salários e demais rendimentos e as contribuições dos segurados somente podem ser utilizadas para o pagamento de benefícios do regime geral o artigo 67 inciso 11 diz que é vedado eu não coloquei aqui o caput do artigo 67 mas o caput diz que é vedado a utilização de recursos provenientes das contribuições das empresas sobre a folha e das contribuições dos segurados para a realização de despesas distintas de pagamentos de benefício do regime geral de previdência muito bem nos artigos 194 e 195 194 parágrafo único foi modificado o objetivo que está lá no inciso 7 de modo a se determinar que a gestão da seguridade vai ser quadripartite incluindo os aposentados nos colegiados especificamente aqui no conselho nacional de previdência social o artigo 95 conforme eu me adiantei lá em vez de ter a empresa contribuindo só sobre a folha de salários a empresa passa a contribuir também sobre demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título a pessoa física que lhe preste serviço mesmo sem vínculo empregatício a outra base da contribuição da empresa que era só o faturamento passa a ser a receita ou faturamento e o artigo 95 inciso 2 mantém a contribuição do trabalhador e dos demais segurados mas acrescenta que não vão incidir contribuições sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral então o trabalhador em atividade contribui mas quando ele se aposenta não se tem contribuição incidindo sobre a aposentadoria do regime geral sobre uma pensão no caso de um dependente também temos aqui um acréscimo que foi feito posteriormente no artigo 95 que foi um acréscimo aqui da emenda condicional número 42 onde passa-se a ter uma contribuição social do importador dos bens ou serviços do exterior ou de quem a ele equipará a lei a ele equipará bom aqui eu só quero chamar a atenção para vocês que nesse momento em que sai a emenda 20 já se exigia contribuição sobre a remuneração de quem não fosse empregado mas se exigia essa contribuição com base em lei complementar a lei complementar 84 de 1996 então já havia exigência fundada em lei complementar de contribuição sobre a remuneração paga a avulsos aos antigos autônomos equiparados empresários que passaram a constituir a categoria de contribuinte individual mas a constituição só passa a ter demais rendimentos a partir da emenda 20 tá vamos lá o parágrafo oitavo tá da constituição federal foi alterado no sentido de excluir daqui o garimpeiro que antes né se encontrava aí no parágrafo oitavo então são apenas produtores rurais pescadores artesanais que vão contribuir para a seguridade mediante aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção rural o parágrafo nono tá com a redação dada pela emenda 20 dizia que contribuições sociais de empresa podem ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão de obra a emenda constitucional número 47 de 2005 modificou esse dispositivo determinando que as contribuições sociais das empresas podem ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão não apenas da atividade econômica da utilização intensiva de mão de obra mas também em razão do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho o parágrafo 10 está aí com a redação dada pela emenda 20 a lei define critério de transferência de recursos para o SUS e para as ações de assistência social observada a contrapartida de recursos o parágrafo 11 determina a vedação de concessão de remissão anistia para contribuições de empresas sobre a folha e demais rendimentos e dos segurados para débitos e montantes superior àquele fixado em lei complementar o artigo 195 parágrafo 12 foi incluído pela emenda 42 também o parágrafo 13 esse parágrafo 12 você encontra aqui que a lei determina os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma do inciso 1b sobre a receita e faturamento e a contribuição do importador serão não cumulativas então isso aí é incluído pela emenda 42 e aplica-se também essa questão de definir quais os setores de atividade onde se aplica a não cumulatividade também quando se tratar de substituição gradual total ou parcial das contribuições da empresa sobre a folha de salários então aqui se anuncia a desoneração da folha a possibilidade de substituir gradual de forma total ou parcial a contribuição sobre a folha por uma contribuição sobre a receita ou faturamento também a emenda 20 determinou alterações no artigo 201 da constituição federal então aqui nós temos que a previdência é organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo de filiação obrigatória observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá a esses eventos que vocês veem aqui embaixo a redação anterior dizia os planos de previdência mediante contribuição atenderão nos termos da lei A aí você vê que a redação foi alterada no sentido de determinar aqui que o regime é geral que o caráter desse regime é contributivo previdência social é um dos instrumentos de proteção social mas exige contribuição do segurado a filiação é obrigatória e tem que se observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial olhem aqui qual é a redação do inciso 1 cobertura de eventos de doença invalidez morte idade avançada na redação anterior nós tínhamos cobertura dos eventos de doença invalidez morte incluídos os resultantes de acidente do trabalho velhice e reclusão você vê que aqui saiu tá é a questão da remissão a eventos produzidos por acidente de trabalho tá e também sai a reclusão você passa até a previsão do auxílio reclusão aqui e só para dependentes de segurados de baixa renda ok então muda a redação do inciso 1 tá o inciso 2 nós temos proteção à maternidade especialmente a gestante tá aqui nós temos né igual o 3 só que ele passa a ser o 2 o 3 é proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário isso aqui tá igual tá o 4 passa a ser salário família auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda tá aqui tinha de forma genérica ajuda a manutenção dos dependentes do segurado da baixa renda de baixa renda na redação anterior a emenda 20 e o último tem pensão por morte ao segurado homem ou mulher tá ao cônjuge ou companheiro e dependentes observado disposto no parágrafo segundo então aqui né nós temos quase a mesma redação então aqui é importante você lembrar que embora o INSS ainda continue concedendo e mantendo benefícios determinados por acidentes de trabalho tá a constituição tirou o monopólio da proteção acidentária né dessa autarquia já permite tá a entrada das seguradoras privadas da iniciativa privada na proteção do acidente de trabalho a gente vai ver o parágrafo que foi colocado aí pela emenda 20 tá então artigo 201 tá na sua redação anterior tinha esses parágrafos que vocês estão vendo aqui que podem examinar com calma aí no slide tá que fica à disposição de vocês então essa era a antiga redação tá do artigo 201 tá essa redação foi totalmente alterada primeiro o parágrafo primeiro fala da questão da vedação de adoção né de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadorias exceto no caso de atividade sobre condições especiais que prejudica a saúde e a integridade física isso aqui era a redação da emenda 20 com a emenda 47 além da atividade sobre condições especiais também aquela pessoa que é segurada da previdência e né portadora de deficiência aquela pessoa com deficiência segurada da previdência social vai ter direito a requisitos e critérios diferenciados e aqui tá mantém-se conforme colocou a emenda 20 a exigência de lei complementar para regulamentar o direito à aposentadoria especial tá é parágrafo segundo nenhum benefício que substitua o salário de contribuição o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo vamos olhar aqui tá isso aqui já estava aqui o parágrafo quinto já estava na redação anterior passou a ser o parágrafo segundo do artigo 201 tá todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei isso aqui também vamos ver aqui já estava na redação anterior foi mantido no artigo 201 pela emenda 20 parágrafo terceiro todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados ok é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar eles em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei isso aqui também estava na redação anterior apenas houve uma renumeração dos parágrafos tá aqui opa tá é vedada a filiação ao regime geral de previdência na qualidade facultativa de pessoa participante de regime próprio de previdência social então isso aqui é novidade trazida pela emenda 20 tá a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano vamos ver se isso já estava lá tá tá aqui parágrafo sexto certo esse aqui vai sumir não tem mais a previsão dessa previdência complementar e facultativa tá é pública ela no artigo 202 passa a falar só em previdência complementar privada tá e aqui também né isso aqui não está mais lá vamos já checar lá esse aqui é mantido e esse aqui também é foi alterado não temos mais essa redação vamos dar uma olhada na sequência vamos ver aqui gratificação natalina né que é o 13º aposentados aposentados e pensionistas vai ter como base o valor dos proventos do mês de dezembro tá é o parágrafo sétimo da constituição federal artigo 201 da constituição federal foi alterado tá no sentido de se falar aqui em tempo de contribuição para aposentar né o homem aos 35 a mulher aos 30 anos de tempo de contribuição no caso aqui o inciso 2 passa a falar da aposentadoria então nós temos só um artigo agora antes era o 201 e 202 da constituição que tratava de previdência social sem ser nada de previdência complementar os dois tratavam da previdência social inclusive o artigo 202 trazia cálculo de benefícios da previdência do regime geral né então no inciso 2 agora nós temos a aposentadoria por idade aquilo que estava lá antes no parágrafo no artigo 202 passa para o artigo 201 os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição no caso de professor de ensino infantil fundamental e médio você passa a ter redução de 5 anos para o professor para a professora assegura-se aqui a contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada rural e urbana e se institui aqui a questão da compensação financeira entre os regimes aí esse parágrafo 10 é novidade a emenda 20 diz que lei lei não precisa ser lei complementar disciplina a cobertura do risco de acidente de trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral e pelo setor privado esse já estava lá que os ganhos habituais era já um dispositivo da redação anterior do artigo 201 os ganhos habituais do empregado a qualquer título vão ser incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e formas da lei então aqui esse parágrafo 12 trata da inclusão previdenciária ele foi incluído pela emenda 41 e já foi modificado pela emenda 47 então trabalhadores de baixa renda para terem acesso a previdência benefícios de um salário mínimo vão ter um sistema especial de inclusão previdenciária e aqui no caso da emenda 41 só se falava em trabalhadores de baixa renda quando sai a emenda 47 passa a falar de trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico dona de casa dono de casa vão poder ter acesso a benefícios no valor de um salário mínimo dentro dessa lógica de um sistema de inclusão previdenciária e a emenda 47 diz que esse sistema especial de inclusão previdenciária vai ter alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral alíquota a gente sabe que foi instituída já uma alíquota reduzida e no caso da carência não carência nunca teve redução conforme previsão constitucional nós vamos parar aqui na próxima aula vamos conversar sobre o artigo 202 e sobre outras alterações que foram feitas na constituição a partir da emenda 20 na matéria previdenciária até lá vamos lá nós vamos